Olá a todos, meu nome é Alexandre Magno, estamos aqui de volta para mais um vídeo O vídeo de hoje aqui vamos construir um cliente para consumir os servidores CGI que a gente fez em vídeos anteriores Vai ser dois vídeos, vai ser um consumindo o servidor CGI feito em Delphi E o outro vou fazer um cliente consumindo o servidor Lazarus Embora aqui nesse exemplo, exemplo aqui, vou construir quando for JSON Eu vou consumir tanto um servidor RAW, um servidor Lazarus, como um servidor Delphi Agora quando for a parte do binário, que é o famoso binário request, só vai funcionar Delphi Delphi Tenho como fazer, consumir um, como se chama aí no hash data, binário compatível mode, sim, pode fazer também Mas isso aqui eu vou deixar exclusivo para o meu curso lá de servidor que eu estou preparando Estou fazendo ainda, estou gravando Quando tiver tudo gravado, tudo pronto, já disponível, aí eu anuncio que é o vídeo de Rossi Então tudo isso que eu estou fazendo, vou demonstrar passo a passo Enfim, consumir servidor Lazarus, consumir servidor Delphi Usando binário request, compartilho do jeito que você quiser E sempre nesse conceito galera, nativo, utilizando ferramentas Para que você não fique preso a nem a Rossi, nem a hash dataware, nem a indie, nem a datnap, snap Ou qualquer outro tipo de framework aí, ou como queiro chamar aí, que venha a surgir Então você separa a sua regra de negócio do seu tráfego Que eu chamo sempre de estrada aí, para ficar mais didático Então trafegar é uma coisa, sua regra de negócio é outra Vou fazer aqui, passo a passo, inclusive fiz umas mudanças lá no servidor Vou até mostrar logo aqui Deixa eu botar aqui no Edge Porque fica mais fácil, ele é branquinho, dá para a gente ver Então ó, magno.tech.br Vou até pegar o do Lázaro Barra JSON, que eu quero um formato JSON, né Barra produtos Ó, vou até botar aqui, barra o ID 50 Então ó, o que que eu fiz de mudança lá Ele agora me mostra a quantidade de registros Isso aqui já vinha, né Eu criei um novo, uma chave Quer dizer, ele me devolve o objeto com quatro chaves Uma das chaves agora é a estrutura que tem lá no banco de dados Vocês, eu vou fazer um conceito agora Que é o que? Pegar essa estrutura e montar no meu dataset de memória Que eu vou estar aqui Para eu não ter que criar o fio de antecipadamente Porque até num vídeo aí que eu estou fazendo A série Silvana Eu já criei os fio Os fio Os tefidio Cara, quase não quer essa Tefild Manual Certo? Então aqui eu vou fazer dinâmico Para vocês verem que Existe N maneiras de se preparar o Neston Vocês entendendo É a mecânica que é o mais importante Como se faz Que ferramenta utilizar Como faz É o que vocês conseguem fazer Qualquer coisa Não é porque eu criei o servidor aqui Que feito Não Então vou consumir isso aqui Vou fazer paginado Vou fazer o binário request Vou criar os fios dinamicamente Vou mostrar para vocês Vou consumir primeiro Vou consumir primeiro até esse aqui Esse Lazarus Para fazer um dinâmico Como é jason Posso fazer No binário Aqui que eu deixei Delph Delph Lazarus Lazarus Mas dá para fazer um consumidor Também dá Não tem problema nenhum Ok? Então primeira coisa Eu já deixei aqui Não tem nada feito Está zerado aqui O que que eu fiz Botei um DB grid Botei um datasource Ligado com esse DB grid Está aqui Botei um panel Botei um DB navigator Ligado com a lista Botei um label Aqui deu um nome Somente isso Só o esqueleto Não tem mais nada Fora isso Ok? A única coisa Adicionei Configurei aquele meu ambiente Para compilar na pasta Separada Adicionei 64 Que eu sempre faço 32 e 64 Para mim tem que funcionar 32 e 64 Não importa Que projeto seja Tem que funcionar 32 e 64 Ok? Então está aqui Vou começar do zero Eu vou tentar fazer Esse vídeo Para que dê um vídeo só Se não Divido em duas partes Ok? Então vou botar aqui Um edit Vou até fazer aqui Um edit Que eu vou chamar de host Certo? Vou até botar Bem grandão aqui É Vou botar aqui É HTTPS Dos pontos Barra barra Porque meu servidor Já lá É HTTPS Então Magno.tech.br Barra API Barra Magno.lyse Vou começar com o láz Que é o do Láser Para vocês verem Que não tem nada a ver Uma coisa com É Porque foi feito Com o Láser Não EDT Host Ok? Então está aqui O meu host Vou colocar aqui Ctrl Alt P1 FD Main Table Ok? FD Main Table Aqui Vou deixar O próprio nome FD Main Table Só gosto de tirar O 1 Vou ligar aqui O meu Data Tassou-se ao FD Main Table FD Main Table Então Show de bola Até aqui Não tem nada de diferente Ctrl Alt P Vou criar um botão Ok? Vou criar Dentro desse botão Aqui Eu vou chamar Load Certo? Vou fazer assim BTN Load Eu gosto sempre de dar nome Aos componentes BTN Load Ok? Então O que é que eu vou fazer agora? Eu sempre gosto de fazer fatiado Eu vou criar um método Uma procedura Vou chamar de Load Data Data Ok? Nesse meu load Data A priori É Só Um Método Aqui eu vou fazer O que eu tenho Para fazer Ok? Vou aqui No meu evento Do meu botão Vou chamar Meu load Load Data Né? Então Ele vai Chamar O meu load Data Aqui Eu vou até Botar logo O tempo Né? Para a gente Sempre ver O tempo Que vai dar Para a L L L Tempo Né? Que é o Inter 264 Ok? Vou usar Um Início Né? Que não fiz já Isso aí No outro É um T Date Time Nada de Diferente Ok? Então O que Que eu vou Fazer É Meu L Início L Início Vai receber Algo Dato De agora Né? Se Ele vai Fazer Aí Vem Meu L Tempo Percorreu Né? Tem um método Lá que eu Não Eu esqueço É Mili Eu vou Já Pegar Aí Feito Isso Aqui Ele Vem Pelo Meu L L Até Com Com Comentar Aqui Para Que ele Não Não Fique Dando Erro L Tempo Ponto Caption Vai Receber Aqui É Um Format Certo Format Vou Botar Aqui Tempo Dois Ponto Percent String Mili Segundo Ou Dois Né? Depender Do Do Que For Né? Aí Vírgula Abro Parênteses Feito 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 Parênteses Então Aqui O que Que Eu Vou Pegar Vou Fazer Um Format Float Ok Meu Format Float Vai Fazer Vírgula Serquilha Serquilha Zero É É A Minha Máscara Né? De Quem Meu L Tempo Né? Que Já Vai Trocar E Vou Precisar De Mais Um Parênteses Aqui Ok Então Mais Um Parênteses É Abrir É Não Já Tem Um Parênteses A Mais Não Ela Tem Então O que Ele Tá Reclamando É Format Float Passei Ah Que O Parênteses Tá No Lugar Errado Então Vamos Aqui Eu Preciso De Uma Da Uses É In System . Date Últimos Ok Dentro Dessa Dessa Unit Aí Tem O que Eu Quero Que É O Método Mili Between Eu Esqueço O Nome Dele Cadê Deixa Tá Aqui Milisegundos Between O que Que Ele Faz Ele Pega Dois Dois Tipos Date Time Né? E E Acha A Diferença Em Milisegundos Enfim Então Tá Aqui Ele Vai Pegar Isso Aqui E Me Retorna Um Tempo Em Milisegundos Se Você Observar Um Método Ó Ele Devolve Um Deixa Abrir Aqui Ele Me Devolve Um De 64 Certo Então Tá Lá De 64 Corresponde Em Milisegundos Cada Mil Segundos É Cada Mil Milisegundos É Um Segundo Isso Vocês Já Devem Saber De Corso Choteado Só Para Eu Calcular Aqui O Tem Ok Então Aqui O Meu Load Data É O Que Ele Vai Fazer Né? Então Vamos Agora Embunecar Então Vou Precisar Do Meu R 4 DL Já Falei O Que É Meu R 4 Aí Em Vídeos Anteriores Só Pegar Mas É O REST Request Do Vinicius SANS Adaptado Para Minha Usabilidade Vou Pegar O Meu JSON For DELF DL Também Porque Eu Dei JSON DL Porque Para Minha DELF Lazarus Todos As minhas Ferramentas Funcionam Tanto No DELF Como No Lazarus O Código É O Método De Trabalho É O Mesmo Evita Incompatibilidade De Um Tipo De Outro Assim Me Mantém O Foco Ok Então Já Tem Aí Vou Criar Minha Variável L REST Já Disse Isso Aqui Que É Um I Response Que É Uma Requisição Vou Criar Meu L JSON Que É Do Tipo T JSON Object É Do Meu JSON For DELF Porque Eu Vou Usar O JSON Porque Aqui Galera Minha Estrutura Aqui É Um JSON Object Ó Abre Chave Fecha Chave Eu Já Sei Que É Um JSON No Formato Objeto Então Vou Precisar Dele Então Show De Boa O que Vou Fazer Aqui L Ah Vou Criar Até Aqui Logo Um Um A URL Né Vou Botar Aqui L L URL Vou Deixar Aqui Por Enquanto Que Eu Vou Precisar Fazer Vou Usar Em Outras Situações Então Vou Botar Aqui Logo L URL URL Essa Aqui É Boa Prática Não Cara Isso Aqui É Didático É O Meu Intuito Aqui Não É Mostrar Para Vocês Como Se Faz Isso E E E Para Para Você Entenda A Mecânica Da Coisa O Funcionamento Da Coisa Não É Que Botei Porque Tu Bota L Antes De Qualquer Não Porque É Um padrão Que Eu Utilizo L Para Mim É De Local É Uma Variável Local Assim Que Eu Bato O Olho Vejo L Antes Eu Sei Que É De Local Quando Vem Para O Corpo Da Minha Classe Que A Parte De Field Eu Boto F Eu Sei Que A Variável Está No Corpo Da Classe Então Assim Isso Aqui É Uma Metodologia Minha Ok Vocês Podem Utilizar O Conceito Que Vocês Ok Então Vamos Lá T Request Opa Mas Aqui É URL Desculpa Então Format Né Eu Vou Pegar A Minha URL Base Que Está Lá Né Aí Vem Barra Aí No Caso Aqui É API Eu Botei API Já Fixo Lá Não Lembro Já Botei Lá Já Botei Tudo Então Só Tem Que Pegar Aqui Meu Endpoint Que Dutos Por Enquanto Vou Usar Assim Sem Coisa A gente Vai Evoluindo Aí No Decorrer Da Carruagem Né Então Meu EDT Quem É Que Tá Meu Host Ponto Text Então Já Tem Aí Show De Bola Então Vem Meu L Res Vai Receber T Request Ponto New Ponto Base URL Quem Tá Com Minha Base URL 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 Certo Que Url Vou Fazer O Que Mais Eu Vou Passar O Meu Content Type Qual É Meu Content Type Meu Application Barra Jason Nessa Situação Aqui A gente Vai Leu Jason Qual É O Verbo Que Eu Vou Usar Get Ok Então Já Vi Já Fui Lá Já Já Tenho Já Tenho Resposta Então Meu Rest Ponto Status Code Eu Rest Status Code For Igual A 200 Olha Que Eu Nem Botei O If Aí Vamos Lá Se Foi O Igual 200 O Meu Também Que Eu Tenho Que Sempre Tratar Né Meu Trim Trim De Quem L Res Ponto Content Que Vai Vim Um Jason Jason No Formato Intim Eu Só Posso Converter Um Jason Se Se É Eu Tiver O Conteúdo Para Converter Né Se Eu Não Tiver Eu Não 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 Vou Conseguir Converter Ok então se for diferente de branco quer dizer não veio vazio veio conteúdo para que eu possa tratar que é o meu Jason no formato string aí sim eu vou fazer o que tem para fazer ok, então já fiz, já tratei já, então quer que o primeiro passo vou criar meu Jason l Jason vou criar Jason.cri ah, existe maneiras de se fazer isso automatizado que o Dell faz isso já te dá, existe mil maneiras eu gosto desse desse contexto vocês tem outras maneiras que fazem, fiquem à vontade de utilizar, não estou aqui para dizer que é para vocês ter que fazer assim que isso aqui é o 100% correto cada um faz do jeito que quiser ok free and e o l Jason, ok então já tem já criei uma instância do meu Jason já tudo então vem para o meu l Jason vou fazer o passe galera, ó estou dando uma aulazinha aqui está de graça para vocês de Jason Hotel vou fazer o passe o que é o passe? é pegar o conteúdo que está no formato string que veio com barra unicode um dia com acentuação para os caracteres diferentes que é o padrão do Jason que é padrão certo e vai me converter para um objeto que o objeto se veio um barra unicode com caractere vai converter para o caractere especial que é o cidinho, ilutil qualquer caractere que for ok então feito isso galera ó convertir vou pegar meu DS list ó vou para para porque é até data 7.12 então fechei o que é que eu tenho que fazer agora olha olha como é difícil difícil demais então toda vez que eu fizer e vier um 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 contexto lá eu tenho que adicionar os fios de todo pode ser que meu servidor mudou lá os fios de não é mais aquele que estava então vou pegar a mesma coisa ter data 7 vim aqui fazer um 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 fios de vou pressupor que já existe o fio de vou dar um clio vou zerar todos os fios é que está errado ah o Delphi me ajuda fio diz 10 fio de fio de 10 ponto clear quer dizer limpei os fios que tem toda vez ele vai buscar atualize buscar atualize porque lá no meu servidor posso querer mudar o nome do fio de alguma coisa assim vai me evitar erro vou faltou o meu outro queridinho mais ferramenta que é o DC4DL certo que ele que vai fazer a conversão então olha como é difícil galera para trabalhar ó t converta ponto new ponto load vou ler o que vou ler eu quero eu quero pegar o que de que eu quero pegar primeiro o meu a minha estrutura do meu data set e incluir no meu data set ali quem é eu não sei eu estou usando aqui data data source data set qualquer um que for então se é um jason certo então vou ler de um jason certo qual é o conteúdo que eu quero ler ljason ponto velos abro chave ponto as array não é um array se eu pegar aqui ó se eu pegar aqui ele é um array ó abre cochete fecha cochete o nome é structure português aí então structure nosso português né então peguei esse jason formato array quero fazer aqui quero jogar para onde para um data set qual data set ds lista ponto data set quem é esse data set não me interessa porque eu trabalho para o genérico para a classe mais baixa que é um t data set então fiz a importação da estrutura agora eu vou fazer a importação do data né então lá o meu conteúdo vem dentro de deira né data vou jogar também para o meu data set que ele é um array só isso aqui galera aí vou pegar o meu conteúdo vou até pegar isso aqui t data set aqui como esse meu método já abre o data set eu vou jogar ele para o início do registro pronto só isso aqui já faz tudo tudo que eu prometi se eu não errei alguma coisa aqui já só isso então executar fazer então load o Lazarus fazer um load já deu 404 http não existe o método não existe deixa eu ver o que eu rei a eu não tratei o verbo né porque tem que ser jason barra magno entendeu eu vou até corrigir isso aqui opa 404 notifound kt magno .tecbr jason magno .lice deixa eu ver o que é que eu estou errando aqui deixa eu ajeitar logo até pegar aqui do magno até o lice ah porque é barra jason é tá certo deixa eu botar aqui peraí o que é que eu errei eu vou botar aqui eu vou deixar ali lice porque eu vou eu vou mudar para o do delphi também né então aqui eu vou botar aqui jason barra produtos né deixa eu só conferir https magno .tecbr api magno .lice aí monta jason barra produtos ok faz parte galera isso aí faz parte todos esses endpoints vai estar aí na descrição do vídeo já tem na descrição do vídeo servidor né preciso nem 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 data set fios tá que já deve peraí vamos depurar aqui que é mais fácil então load ele já foi lá bora parou close limpei o field tô jogando a estrutura de um deixa eu ver se tá pegando aqui o data set a estrutura tá ponto string 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 file então pegou é um objeto tá fio de name bababá bababá então o que que ele tá fazendo de errado tá conseguiu load front jason tá certo o risco né falta de atenção vamos lá se eu tô jogando a estrutura eu tenho um método pra estrutura né eu não posso jogar pra dentro popular um dataset que não existe estrutura então estrutura pra estrutura ok vou tirar esse breakpoint daqui e executar isso faz parte ao vivo esse mesmo então vamos lá vai lá monta vamos ver quantos milissegundos ele tá fazendo é dois mil ó demorou quatro segundos então ele fez ó dois mil seiscentos e quarenta e quatro então ele foi lá no meu servidor trouxe a estrutura ó a mesma composição que tá lá adicionou os fields depois adicionou os datas certo ok então show de bola então de novo deixa até fazer um quatro segundos então deixa até fazer um aqui pra gente não não vou mexer nesse botão porque ele tá contando o tempo não mas aqui posso botar um if def aqui né se ds lista ponto active né é é dataset né ponto active se ele tiver ativo certo begin gente ele vai pegar só fazer ele é o contrário ctrl c né note fazer o inverso né ele vai vai fechar e vou dar aqui um break um 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 né pra ele não não prosseguir né e assim eu posso abrir e fechar o dataset ele vai sempre criar e eu vou fazer até mais um é mas só que se eu botar isso aqui pra ele verificar se existe ou não ele pode não vou deixar assim porque eu posso querer mudar mexendo meu servidor lá e toda vez vou ter que refazer não então vai fazer vai demorar lá do meu do meu servidor ok então posso esse vídeo tá ficando um pouco grande mas eu vou logo paginar isso aqui ó então ó fpage do tipo integer ok paginar aqui pra ficar legal aí galera então vou colocar dois botonzinhos aqui ctrl alt p um botão normal não tô aqui pra fazer boniteza até mesmo que eu não sou bom de 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 tela ok sou péssimo de visual né o gorde código que é o name ptn anterior então aqui ctrl 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 v aqui próximo d deixa eu fazer aqui dar uma agilizada próximo então o que que o meu anterior faz o meu anterior faz um decremento em f page ok decremento em f page dec então fiz um dec page eu vou verificar se meu f page for igual a for igual for menor que 1 né porque toda minha página começa com 1 não começa com 0 aí vai pegar f page vai setar ok aí vou chamar no caso lá o ptn load click vou passar o sender ok sender até dar um ctrl c aqui ctrl c e pro próximo vou fazer o ink o ink ok e a mesma coisa ele faz então pronto essa é a minha paginação o que eu tenho que fazer agora é vou até botar aqui um novo edit novo edit ok eu vou querer botar quantos registros eu quero paginar deixa até botar isso aqui mais pra cá aqui eu vou botar isso aqui bem pertinho então vou botar um edt quantidade quer dizer quantos registros eu vou querer paginar ok vou dizer que eu quero paginar em 10 vou deixar aqui inicialmente né então vamos voltar lá para o código então aqui como é que eu faço paginação então produtos barra paginar barra percent string que eu vou botar a quantidade que eu quero paginar barra page qual é a página que eu estou querendo exibir percent decimal porque o nosso lá é decimal então aqui ó aí vou substituir por edt quantidade ponto text e o outro é meu f page ok text sempre estou comendo o t já estou com meu sistema de paginação pronto sim só isso f9 então ó vou paginar 10 vou download ele vai ter que fazer aquilo tudo que ele fez e botar só que ele paginou trouxe tudo porque ele não paginou vamos ver passei a url deixa eu olhar aqui galera vamos aqui então só testar é paginar 10 botar paginar 2 né 2 barra page 1 opa mas eu já sei o que é que eu errei é 2 já sei o que eu errei vamos voltar aqui é porque no create desse formulário eu tenho que inicializar minha variável né ele está começando com 0 e 0 não existe lá no meu servidor então tem que dizer que meu fp ok vai sempre inicializar com só isso só isso então agora sim se eu download ele vai ter que fazer tudo tá aí pagina 10 10 eu posso fazer um outro conceito aqui pra não 10 eu vou fazer um aqui didático pra vocês caso contrário se eu não quiser fazer isso aqui toda vez ele incluir estrutura tal posso botar uma condição se o meu ds lista data set fields certo fields ponto count né vou contar for igual a zero quer dizer não existe nenhum field lá dentro do meu contexto eu posso até eu vou tirar isso aqui né deixa control x control v deixar comentado né só pra pra gente fazer então se não existir ele vai fazer a primeira carga se não ele não não precisa mais fazer ok ele vou ganhar um tempo né porque eu vou tirar um processo a menos embora são tão pouquinho porque é local já diminuiu né então ó dois porque não acho que eu errei aqui o incremento o próximo em que fpage está certo aí executa novamente o incremento fpage e o outra decrementa cadê decrementa fpage deixa eu só debulgar aqui pra gente ter certeza então fiz o load ele foi e mostrou quando eu der o próximo ó ele executou mas não executou o que eu queria incremento load data ah tá correto ele vai eu não tenho que chamar é não é load data data o botão clique tá certo passo sendo ele vai executar o clique o clique faz o que tem pra fazer e o outro load data clique também é load data é possível todo evento de botão ele aprocida então ele faz isso faz isso se tiver ativo ah tá o erro tá aqui que como ele chama isso aqui é eu vou até tirar isso aqui porque senão vai afetar na paginação né porque como ele tá clicando pro próximo aí ele ia via que tava ativo desativado então vou botar aqui um botão zinho pra ficar até mais legal que eu vou botar aqui um close 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 e vou dar down name btn close ok e aqui eu vou só fechar precisa botar ds lista ponto data set ponto close ok assim resolve não tem problema se tira esse breakpoint aqui e agora sim agora vai fazer a paginação correta então ó passo o primeiro load vai trazer um pacote com 10 aí aqui sim aí vem 11 21 tal se eu botar aqui 20 registros se eu der o próximo tá aí paginando legal legal então galera até agora consumir o servidor LAS se eu fizer isso aqui ó srv para o o servidor do 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 delphi vai funcionar vamos ver paginando funciona mesma coisa por que porque eu não estou preso aquilo eu estou usando minha regra de negócio básica eu estou tratando de exo normal tudo então ó fechar abrir ó estou no servidor do delphi buscando delphi agora eu vou pro lazarus ó laz tô pro servidor do laz isso cgi viu galera e online no meu servidor usando https ok fechei se eu der um load vai trazer do mesmo jeito eu vou até fazer aqui ao fechar vou dizer que meu fpage sempre vai reiniciar para um né começar do 1 então se eu voltar de novo vem aqui estou no last download a primeira carga foi fechar e der um srv srv e der um load show de bola vou até aumentar isso aqui para ficar mais é o que que geralmente num vídeo não dá muito para ver aqui não é um curso detalhado não vou me atentar mas vou deixar um pouquinho maior a fonte fica mais fácil de ver vou deixar aqui com 11 vou deixar negrito que é rago assim dá para ver acho que agora dá para vocês verem vou também fazer a mesma coisa aqui na quantidade vou deixar 11 negrito também fica aí o mesmo também ok como é didático está aqui para boniteza então vamos lá vou começar agora como ele faz a carga dos dados srv do servidor cgi delphi né então vou dar um load ele vai lá fez a carga beleza fechei zerou tudo aí vem aqui vou botar lá que é o cgi do laser e vou botar aqui 30 paginar com 30 fazer um load tá aí 30 registro ele pega do 31 ao 60 dessa vez eu organizei o banco de dados lá galera até no vídeo anterior não tá mas já organizei o banco de dados para que ele me dê porque aí fica mais fácil de eu visualizar a paginação aqui ó então do 41 ao 90 do 91 a 60 e assim vai agora vou para o servidor do delphi tava no laser não gostei do servidor do laser eu voltei pro delphi se eu paginar vai continuar funcionando vai ó a minha regra vai continuar do mesmo jeito porque a minha regra não tá preso a que tipo de servidor tá claro que se eu for pro binário o binário sim eu tenho que ter um tratamento saber quem é quem mas aqui pro jason cara preciso nem inventar roda ok então essa primeira parte aqui tá explicada vou fazer esse mesmo trabalho aqui com o servidor com o cliente Lazarus pra vocês verem vou até dar um ctrl c ctrl v nesse mesmo código que eu fiz aqui mas no ambiente pro laser pra vocês verem que não tem nada de diferente ok todos funcionam do mesmo jeito consumir no servidor Rossi CGI numa hospedagem compartilhada simples com uma base de dados mais que então tá aí quiserem fazer simular esse mesmo exemplo aqui que eu fiz pode fazer o servidor tá aí ativo pra vocês brincarem com ele ok então se gostou cara deixa o joinha se não gostou pode deixar o dislike faz parte da democracia respeito a opinião de cada um cada um tem sua opinião uns gostam outros não uns se sente magoado tudo mas o intuito aqui é pra quem está na linha de frente ok quem deve apegar é quem está fazendo tratando com o seu cliente tá no seu dia a dia ali e não pra mim que tô fazendo não pra dono de não ok então valeu meu muito obrigado e até a próxima